Olá pessoal beleza professora é aqui na área e fazer a minha propagandas em aqui para você adquirir as 150 questões de lei orgânica Estatuto de Mangaratyba as pessoas estão 100% prontas outros até aqui o vídeo para a gente ver beleza só que bacana gente pode clicar e continuar assistindo ao adquirir você vai ter 80 questões de lei orgânica tá aqui em cima tá deixa eu só abrir a tela aqui pronto 80 questões de orgânica pedido com as partes da pessoal tem a primeira parte que a segunda parte então mas aqui tem 39 enfim 40 41 também a meio não mas eu resolvi poder dividir em duas partes beleza então são 80 questões de orgânicas de orgânica corrigido de vídeo tá além disso você pode vir aqui ó em materiais e fazer o download tem as 80 questões sem comentários você clica aqui ou comentadas também você clica aqui tá bom aqui é como se fosse um simulado essa primeira aqui beleza beleza além disso tem aí 70 questões Estatuto ó eu vou botar aqui próximo eu vou botar aqui próximo eu posso mexer aqui na lateral ou clicar em próximo aí vai para a segunda parte e ele orgânica beleza até adiantado aqui é só botar em velocidade normal também que você pode botar em velocidade normal show clicando em próximo já vai para as questões de estatutos que são 70 questões na verdade 72 questões de estatutos dos servidores beleza pessoal dividir em duas partes então tem a primeira parte e segunda parte lembrando que todas as questões elas são curtidas e vídeo como você viu aqui você vem aqui na primeira parte e já baixa já baixa o pdf com as questões tanto comentada ou sem comentário além disso tem um bônus né se você clicar em próximo segunda parte tá bom você vai para o bônus que são os slides das vídeo-aulas do YouTube tá nós temos a vídeo-aula do YouTube você pode usar esses slides aí como resumo tá bom para quem não sabe pessoal nossas vídeo-aulas do YouTube é os slides ficaram disponíveis aqui na garativa os slides ficaram disponíveis para quem adquirir as questões já uma maneira de gente retribuir você que adquiriu as questões tá então tem um slide aqui do YouTube é só você clicar né deixa eu ver que tem aqui não tem o endereço você bota o endereço aqui da playlist ou então você me siga lá no Instagram você tem um interesse da playlist bonitinho aí você vai me acompanhar lá então bota lá e orgânica de mandar ativa professor ali tá bom aí você vai ver toda a vídeo-aula e vai poder acompanhar aqui com os slides só clicar em download aqui que vai fazer o download dos slides beleza pessoal beleza né bem no esquema de todas as aulas então no total são 80 questões mais 70 né parece 72 questões mas a gente redonda para baixo né são 150 questões de legislação de mandar ativa ou são 150 no total 80 questões de orgânica 70 questões está tudo focado naquilo que mais cai então é importante você também ler de orgânica sempre lê o estatuto sempre aqui tem a gente abordar vários assuntos aqueles que mais cai e são 70 questões mas eu sempre trago mais conteúdo seja nos comentários eu sempre abordo mais uma coisa né que existe mais vídeo-aulas médicos de jovens questões sabe disso que na correção ali eu sempre dou uma dica de alguma coisa ou outra então adquira que vale muito a pena eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá o valor é 4490 né 45 reais lembrando que são dois materiais tanto de orgânica quanto estatuto lembrando que todas as questões são corrigidas em vídeo são 150 questões corrigidas em vídeo e tem um pdf para download e os slides como bônus também beleza então adquira que vale muito a pena vai te ajudar com certeza e te vejo nos próximos vídeos até lá tchau tchau